E o Jornal Tibiano está de volta e tem a honra de apresentar pra vocês Insônia Bonner Opa! Pepo Bernardes Está no ar o Jornal Tibiano Boa noite Boa noite E atenção para os destaques do Jornal Tibiano de hoje Discussão sobre o Cyberbar do futuro Tibia Flash Cliente Artigo do mês, Pepo, em cheque E não perca hoje também, invasão do Morgarota em Chimera Com o nosso querido Royal Paladino, Royal Coruja E também o nosso querido Elder Druid, Smallstins Carreca Minha prima Adeus aos GMs Tchau Boa tarde E não perca hoje Previsão do tempo E atenção no estúdio então vai, gravando vai Pepo Vai Pepo Desculpa 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 Conflitos entre jogadores sempre foram uma parte central da experiência do jogo tibiano. Essas tretas sempre causam muita discussão e putariga, mas são também a base de uma comunidade muito forte. A forma de lidar com esses conflitos e encará-los usando as mecânicas de combate do jogo. E no artigo do mês, a Cibsoft fala sobre seus planos para ajustar o PVP em Tibia e deixá-lo mais justo. Numa primeira parte, eles analisam a situação do PVP de acordo com os jogadores para depois propor possíveis soluções que não testaram em breve e quem quiser conhecer as propostas, leia o artigo abaixo na íntegra, no link que vai aparecer aqui. Atenção para a discussão sobre o sidebar do futuro Tibia Flash cliente do Tibia. O PVP largou aqui essa merda? Alô? Agora. Tá. Pá. Pareu, rapaz. O negócio é o seguinte. Quando foi revelada a imagem do futuro Flash cliente do Tibia em março, todo mundo ficou impressionado com o que estava acontecendo. Aí a parada virou o seguinte, meu amigo. A partir daí, apareceram um monte de gente que dizia saber ser o experto do assunto, mas não sabia, partimos de Borobodó de nada, NADA, HA, NADA, SABIA, NADA. Aí, pega o papel. A Sipsoft também não mostrava nada, nenhuma prova concreta de nada, mano. O bagulho era louco, não tinha como saber, nem lendo, nem no site, nem no site, nada. Aí o que acontece é o seguinte. Eles estão querendo trocar essa parada que vai aparecer aqui em algum canto, não sei onde que eu vou pôr ainda, mas vai aparecer, tá procurando aí, procura, clica mapa. Finalmente iniciaram-se as primeiras discussões sobre o futuro cliente do jogo. Os caras, vou contar pra você, os caras, mano, os caras querem saber a opinião sua mudou de como deve ser as paradas seguintes, primeiro, a sua vida, como que deve ser? Os caras querem mudar, não tá contente, os caras querem mudar como vai acontecer com a filha, entendeu? Tá mudando. Os caras querem mudar também a VIP list e o lugar da battle, as discussões, as discussões tem como foco exatamente esses três bagaça aí, mano. Depois você olha no site o resto lá, mano. E meu querido Tibiano, esse programa é o programa de te dar a Premium Time, hein? Então você não vai perder tempo, você vai fazer o seguinte. Aqui embaixo na tela vai aparecer pra você um ícone. um item, um produto, uma espécie de sei lá do que. Então você vai ter que fazer o quê? Você vai ver, tá aparecendo aí já, você vai entrar no site do Tibia BR, que é esse link que vai aparecer aqui em cima, aqui do lado, aqui desse lado, não sei, um canto vai aparecer aí, ó. www.tibiabr.com. Lá vai ter o nome desse item. Você vai pegar, pega esse item, descobre o nome dessa bagaça e manda um e-mail pra gente com a seguinte resposta. O nome dele e o porquê que você gostaria de ter uma Premium Time. Por que que você quer uma Premium Time? Aonde você quer ir? O que você quer descobrir? Que aula você quer? O que você quer desfrutar de uma Premium Time? Manda pra esse e-mail que vai aparecer aí, ó. O nome do item e o porquê que você quer a Premium Time. Mandou, respondeu, já era, já tá concorrendo. Semana que vem a gente volta. E atenção para notícias diretamente do server de Chimera com dois representantes que passaram um sufoco por lá. Boa noite. Boa noite. Notícias quentinhas de Chimera. Margarote. Margarote. Vai. Margarote invade Chimera. Foi facilmente derrotado pela Guild Resistente. E o Luth foi... O que foi, Luth? Não sei, mas não sei que tem que saber, não eu. O que foi, Luth? Estraga essas horas. Não sei. Segui. Então... Luth foi... Sei lá o que foi. Tava dando DP, não vi nada, só fiquei sabendo. Eu sei que matava. Isso eu sei que foi a da minha guildinda que matou. E você ainda não tem a sua Premium Time? Então está perdendo tempo. Acesse já www.boacompra.com O melhor preço do mercado. Várias formas de pagamento com cumprimento dos prazos. Atentimento online das 8h às 20h. Telefonia local para vários lugares do Brasil. Então não perca mais tempo. Faça parte já do Boa Compra Games. www.boacompragames.com Com o Boa Compra Games você pode discutir sobre todos os jogos do Boa Compra diretamente com o usuário. É bem à vontade e divertido. E faça parte já do Tweet do BoaCompra.com Arroba BoaCompraNews Muitos têm reclamado que o Tibia não tem som. Pois é, esse problema acabou. Acesse já www.radiotibia.com.br Lá você escuta vários tipos de música, concorre a Premium, fica por dentro de novidades, entre muitos outros. Então não perca mais tempo. Acesse já www.radiotibia.com.br A melhor rádio online do Brasil. E previsão de sol, mais uma vez, pro Tibia... Eu não entendo, por que que não chove nessa... A من했다ão? A moda dom Vá! Vá para o americano Vá para o americano Vá para o americano